Olá e muito bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer então essa capa para bolsa térmica. Ficou bem legal gente, bem diferente, dá uma outra cara para bolsa térmica que vocês tenham aí. Bom, aqui vocês podem ver que eu usei um tecido bem moderno. Fiz aqui um elásticozinho para prender ela melhor e vocês podem fazer uma variante que se vocês quiserem que abre aqui no meio, esses não precisam colocar o elástico aqui na ponta. Eu preferi fazer assim e nesse projeto de hoje eu vou mostrar para vocês como faz assim, mas a outra variante vocês também conseguem inovar na casa de vocês e fazer facilmente com abertura só no meio, super rápido. Para esse projeto a gente vai precisar da sua bolsa térmica, do elástico, alfinetes, tesoura e um tecido bonitinho e agulhas também. Eu estou fazendo com esse tecido que é de jersey e ele é um pouco stretch assim, mas vocês podem fazer com qualquer tecido que vocês quiserem, tá? Ele vai funcionar muito bem. Só o que vocês precisam mesmo, como a gente não vai usar nenhum padrão, nenhuma medida, é fazer com a medida da sua bolsa térmica. Eu acho esse padrão bem legalzinho, bem bonitinho para disfarçar a bolsa térmica e como ele é moderninho acho que vai ficar bem legal também. Vocês também usem a credibilidade de vocês e escolham um tecido que vocês quiserem. Eu acho que por ser de jersey com stretch ele é mais fácil e acho que ele fica em contato com a pele bem gostoso também. Essa aqui então é a minha bolsa e aqui eu vou mostrar para vocês o tamanho que eu cortei, que é esse tamanho aqui. A minha tem essa partezinha do fundo aqui ó, por isso que eu tive que cortar aqui, ela tem essa coisa esquisita, então eu tive que cortar fazendo o contorno dela mesmo né ó, então tive que fazer isso aqui, dando essa volta. Muitas não tem isso aqui, então é só vocês continuarem reto aí, é mais fácil. Deixei todo ao redor dela aqui um centímetro mais ou menos, tá? E aqui olha, onde eu vou ter que fazer a parte do elástico, eu dei um piquezinho aqui para marcar o tecido dos dois lados, que é marca essa voltinha aqui, que seria essa partezinha que parece um ombro aqui da bolsa térmica. Você vai fazer aqui no meio, então você marca aqui que vai ser a parte que você vai deixar aberta, que é a do meio. Eu vou fazer ela aberta na parte de cima, que eu acho que fica mais fácil de encher e esvaziar a bolsa né. E aqui em cima eu deixei mais ou menos uns cinco centímetros, além tá, da, da, do final da bolsa. O elástico a gente vai testar em volta aqui, ó, vê se ele vai passar tranquilamente. E aí nós vamos dobrar na metade, porque vai ser uma em cada lado né. Então, passa bem. Vamos, então, virar o lado bonito com o lado bonito. E vou deixar essa parte aberta e costurar toda a parte em volta. Inclusive, aqui ó, que vai ter, esse aqui é só para a gente ter uma ideia. Eu vou só unir o tecido, claro, todo com o alfinete, porque esse tecido que eu tô usando, ele é muito leve né. Então, é muito fácil dele separar um do outro e ficar todo torto né. Ah, uma coisa importante gente, quando vocês forem passar na máquina, se vocês estiverem usando um tecido diferente como o meu, não se esqueçam de colocar agulha especial para jersey ou tecido de stretch. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, toda a volta então está feita e antes da gente testar se serve, nós vamos colocar os elásticos. Vamos cortar aqui a ponta do elástico e onde nós fizemos a pequena marquinha, ó, que é aqui, vai ser onde nós vamos colocar o elástico. Então, eu vou prender esse lado com o alfinete, agora esse outro lado. A gente vai tentar não deixar aparente, eu espero que dê certo, a gente vai tentar não deixar aparente a costura. Então, a gente vai costurar esse lado aqui, várias vezes, pra não soltar, e a mesma coisa do lado de cá. Do outro lado, a gente vai colocar o outro pedaço de elástico também. Então, aqui, e a gente vai costurar várias vezes em cima. Se for preciso, a gente vira o trabalho também e costura do outro lado. Agora, eu vou virar com cuidado. Vamos ver se serve. Olha, ficou super bom no tamanho, tá com espaço bom pra ele crescer, porque a gente mexe de água. Mas o elástico não ficou do jeito que eu queria, ele ficou super largo. E, então, nós vamos ter que costurá-lo juntos aqui na parte externa, vai ficar aparente aqui a costura, não vai ter jeito. E eu acho que eu vou usar mesmo o amarelo, porque eu vi que esse tecido tem uns padrõezinhos amarelos, então, não vai ficar tão feio. Eu acho que vai ficar até legal. Então, eu vou costurar aqui, pra ele ficar bem firme. Aqui, você precisa ter um pouco de cuidado, porque eu prenderia aqui com o alfinete, iria bem devagar. Você pode fazer a costura no meio, mas eu vou fazer nas pontas. Você pode costurar aqui no meio, ou dar uma costuradinha aqui, pra não se perder, porque é bem difícil mesmo. Olha, gente, no final eu gostei bastante da cor amarela, porque ela ficou bem próxima aqui dos detalhezinhos amarelos. Então, a linha ficou bonitinha. Gostei do resultado final, e eu já tô com a bolsa térmica aqui, então, ficou bem certinho. Agora, nós vamos dobrar essa parte aqui, pra fazer o acabamento. E esse tipo de tecido, ele é muito ruim se a gente ficar fazendo o acabamento aqui por fora. Então, eu vou finalizar ele aqui, ó, com a agulha e linha transparente. Vou tentar passar aqui onde já tem a costura, pra ele não ficar aparente. Então, ó, vou pegar aqui. Bom, gente, eu já enchi a bolsa térmica, e olha que legal. Deu certinho, o tamanho ficou ótimo. Ela tá bem cheinha, e não ficou estufado. O motivo ficou muito legal com a linha amarela por fora. Aqui, a minha, eu tive que fazer essa coisa esquisita aqui, porque ela tem, né, essa parte. Mas, sem isso aqui, acho que ficaria até mais bonitinho. Também, eu acho que deixaria pra fazer reto e colocar isso por dentro, né, não pensei. Quis fazer o padrão certinho, vai que precisa usar isso depois. Mas, tudo ficou em ordem, muito bem acabado, ó. O elástico funciona muito bem, combinou aqui com o desenho amarelo. E aqui, olha, a pessoa não vê nenhum acabamento, ele tá escondido aqui dentro, ó, com a linha transparente, perto do elástico. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha ideia de hoje. E é um trabalho, um projeto bem rápido de se fazer, um projeto pra iniciantes. Então, é legal pra vocês fazerem pra testar. Se vocês, é, vocês podem fazer de outras cores, outros padrões, escrevam pra mim como vocês fizeram o de vocês, é, nos comentários. Deixem o seu like se eu curtir no vídeo, se vocês gostaram. Assistam os outros vídeos aqui do canal também, pra se inspirar. E eu espero vocês num próximo vídeo, então, aqui do canal de inspirações. Até a próxima. Tchau! Tchau!